Sasha detona o Zé Love, olha só, ele gera entretenimento pra mim, a pessoa mais escro dessa casa é ele, ele é a humanidade, cara sul, cara bar, desrespeita todo mundo, mas ele gera entretenimento, eu acho que a galera gosta dessa, então ele detona o Zé Love aí vocês podem tirar um print aqui ó, tira um print aí, e aí gente, vocês concordam com o Sasha, que o Zé Love é tudo isso? Deixe nos comentários aí a sua opinião, e o Sasha né, não é problema do, o Sasha ele tem essa treta com o Zé Love, no dia que o Zé Love falou pra ele que ele era covarde, chamou ele de covarde, por aquela situação da Larissa né, que a Larissa colocou um circo na cabeça da galera dentro da casa né, com as plaquinhas, e todo mundo acha que vai no Sasha, e acha que o Sasha vai pra essa roça, e eu acredito que ele vai pra essa roça sim, e o Sasha fala isso do Zé Love, se vocês concordam já deixa nos comentários a sua opinião, e deixa aquele like, coraçãozinho vermelho, é nóis!